Música Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Cabraonde. Na bodega do sertão, esse lugar magnífico, com comidas maravilhosas, com esse ambiente que lembra o sertão em tudo, certo? Com o atendimento personalizadíssimo. Tudo isso é a bodega onde nós fazemos o nosso bate-papo todo dia. E hoje nós estamos com um convidado aqui. É muito interessante porque é um convidado que mexe com os assuntos que podem mexer com o cidadão se ele não for correto. Se ele for correto, o cidadão vai ficar feliz da vida. Detalhe, se o cidadão for correto, se as coisas correrem como devem acontecer, e só ia acontecer quando existe seriedade no assunto, e nesse assunto existe seriedade, quem sai ganhando é a comunidade como um todo. Porque vai ter uma restituição interessantíssima do seu imposto de renda. E nós estamos falando que estamos recebendo Plínio Feitosa, delegado da Receita Federal em Alagoas. Que bom, Plínio, recebê-lo no nosso programa. Que coisa boa. Obrigado, satisfação estar aqui com você. Falar de assuntos empolgantes e gostosos, né? É verdade. Mas estamos aqui às ordens. E a bodega do sertão aqui também, eu sou sertanejo também. Pois é. Estou me sentindo em casa. Apesar de ser do Ceará, você é de que cidade, Luciara? Minha cidade chama-se Parambu, no sul do Ceará. No sul do Ceará? É. Que beleza, que beleza. O Ceará é uma maravilha, né? Eu gosto. Você gosta, e quem vai lá gosta e gosta muito. Todos os anos, Geraldo, tem que ir lá beijar o chão. Tem que ir lá, tem que ir lá beijar o chão, né? É isso mesmo. Mas sabe o que é uma das coisas que eu mais admiro no cearense? É esse prazer, esse gosto que ele tem pela terra. Ele tem. É aquele negócio de por que mil fãs não de ser cearense, não é? É, o cearense realmente, ele... Quando a coisa está ruim, ele vai procurar melhoras no outro lugar. Não sei se foi isso que aconteceu comigo. Mas ele volta. Volta sempre. Mas sempre volta. Sempre volta. Todo dia está lá, né? Já dizia um amigo que onde ele está é juntando dinheiro para voltar para casa. Mas isso é uma verdade, Plínio. Por quê? E outra coisa interessante. Às vezes as pessoas contam isso como se fosse uma história, uma piada, mas não é. O cearense está no mundo todo. Sim. Não é verdade? O meu sogro dizia que esteve no Egito e encontrou lá uma pessoa tangendo camelo que era cearense. Era cearense. Ah, que beleza. Mas é verdade. Porque o cearense, ele é ousado por natureza. Ele sabe desbravar. Não é isso? É verdade. Realmente ele procura a melhora, uma situação de melhora. Ele sempre está próximo. Claro. Agora, como é que um cearense desse foi ficar tão amigo de um leão? Me conta. Aí tem uma longa... Porque o Plínio Feitosa é o delegado da Receita Federal. E tem uma história longa, não é? É. Todo um trajeto seguido. E estudando fora, saí de casa com sete anos de idade. E ainda hoje não voltei, não é? Para casa. Mas o que é certo é que morei já em vários estados. Sim, sem dúvida. Estudei em Pernambuco a minha vida inteira. E de repente simpatizei pelo leão. Resolvi fazer o concurso para a Receita Federal e aqui estou. Afinal de contas, o leão não é aquela brabeza toda que todo mundo pensava, né? O leão é manso. Olha, o leão é manso para quem trabalha direito. Mas para quem trabalha errado, o leão é meio cruel também. Mas e a tal história? Minha mãe dizia que quando a pedagogia não funciona, funciona a paudagogia. Eu acho que o contribuinte entendeu isso. Entendeu que dói no bolso. Que não pode estar brincando com o leão em relação ao imposto de renda. Pode? É verdade, Geraldo. Hoje o sistema de controle é muito bom. É muito grande. E abrange toda a situação, toda a atividade do cidadão e da empresa também. É abrangido pelos controles do leão. Sem dúvida. Hoje as coisas acontecem praticamente num determinado momento. No momento posterior, no momento seguinte, o leão já tomou conhecimento. Porque há uma série de controles que são feitos e de informações de que a Receita dispõe. E na realidade o controle passa a ser um controle muito próximo do contribuinte. O contribuinte que anda direito, inclusive, esse é bem controlado também. Também. Sem dúvida. Todos. Todos nós. Como é que funciona, por exemplo, o COAF em relação ao imposto de renda? É que dá informação. Qualquer atividade atípica que aconteça, no caso financeiro, o COAF automaticamente já... Já comunica. Já comunica isso aí. E a Receita já vai tomando. Já tem outros controles também. Esse aí é interessante porque se soma ao da Receita para ter um controle maior sobre os administrados. Até porque esse é muito rápido, né? Verdade. Esse é imediato. É imediato. E aí, isso como é que é feito? Se você puder responder. Como é que isso é feito? Isso vai sendo arquivado ou imediatamente já se procura um contribuinte em relação a isso? Depende da situação. O contribuinte, ele é monitorado de perto. E quando ele se encontra numa situação que haja interesse fiscal, a partir dali a Receita faz uma seleção para fiscalizá-lo. Perfeito. E a partir daí faz todo o trabalho referente àquele contribuinte. Agora, a Receita Federal, ela não é só para tirar, não. Muito pelo contrário. Então, vamos lá para a cultura que deve ser exercida cada vez mais pelo cidadão. A importância do imposto de renda para o desenvolvimento do país, meu caro Plínio Feitosa. É quem financia a atividade estatal são os impostos. Exato. E a Receita Federal, ela mantém um programa nacional, chamado Programa Nacional de Educação Fiscal. Perfeito. Onde trabalha com dois focos. O primeiro deles é exatamente a importância do cidadão pagar tributo, porque aquilo vai retornar para o cidadão. E o segundo foco é exatamente a importância do gasto, da qualidade do gasto público. Então, há esse trabalho feito pela Receita dentro do Programa Nacional de Educação Fiscal. E esse programa, ele começa com a criança. Começa com a criança em idade de ensino fundamental. A partir daí, aquela criança ali já pode criar uma conscientização da importância do tributo. E vai seguindo até chegar na universidade. E também, a Receita Federal, ela não entende que deva ser somente jogar a legislação e esperar que o contribuinte, sozinho, ele procure os seus caminhos. Na realidade, a Receita Federal, ela mantém todo um sistema de ensino para o contribuinte. Por exemplo, agora na época do Imposto de Renda à Pessoa Física, que estamos nessa época agora, de março e abril. Ora, esse contribuinte, ele tem assistência também da Receita. É uma assistência completa. Através de palestras. Os contadores recebem palestras. A sociedade como um todo recebe palestras. E também, há perguntas e respostas da Receita Federal, que é muito importante e tem para todas as áreas de tributos da Receita. Ou seja, a Receita está dando assistência ao contribuinte, ao máximo. Para que ele não se sinta enganado. Exatamente. E facilitando a vida dele. Facilitando a vida. No sentido também de termos declarações cada vez mais fáceis de fazer, etc. Você chegou no ponto que eu queria. Exatamente isso. Antigamente, era um deus dos acudas. Ninguém conseguia fazer o Imposto de Renda. Tinha que ter realmente um contador que conhecesse o problema. Hoje, a coisa está muito facilitada. Principalmente através da internet, não está? Geraldo, eu entrei na Receita há 33 anos atrás. E lembro, na época do Imposto de Renda, quando eu entrei, toda a fiscalização ficava, nesse período, à disposição dos contribuintes para prestar informações. Perfeito. Hoje, é raro o contribuinte que busca a Receita. Muito difícil, não é? Procurando essa ajuda. Por quê? Porque já estão municiados. Esses contribuintes já estão municiados. Exato. Das informações estão ao seu alcance. E em casa. Quer dizer, na própria internet, ele vai... Ele encontra toda aquela... O manancial suficiente para que ele declare. Ou seja, ele faz essa declaração errada se ele quiser. Se quiser. Até porque esse... E aí eu queria saber a você onde é que está a grande diferença. Existem declarações simplificadas, não é isso? A declaração mais simples que existe, para quem serve, e as declarações mais complexas. Como é que você dividiria isso para o nosso telespectador? Para a pessoa física, a declaração é uma só. Certo. O contribuinte vai preparando, vai alimentando aquele programa através dos seus rendimentos, através das suas despesas que você teve. E no canto inferior esquerdo, aparecem duas caixas. Uma com o imposto através de uma declaração simplificada. E o outro através do modelo completo. Então ele vai escolher aquela situação mais benéfica para ele. Sim. Ou seja, então veja que o programa é inteligente ao ponto de assumir a todo instante qual a situação mais favorável. Muito bem. Não é? E o contribuinte vai ali, opta por um ou por outro e marca a sua declaração. Muito bem. Mas onde estão os principais pontos que servem de orientação para ele? Olha... É pelo tipo de contribuinte que ele é ou o quê? Não, não, não. Não. É pelo tipo de despesa. De despesa. Por exemplo, um contribuinte que teve muita despesa médica, teve um valor elevado de despesa médica, ou então um contribuinte que tem um rendimento elevado, esse contribuinte certamente deverá optar pela completa. Por quê? Porque é mais favorável. Agora, aquele contribuinte que tem uma renda pequena, ou então que não tenha despesas como dependente, como despesa com instrução, etc., e o rendimento é pequeno, esse contribuinte certamente deverá ser indicado para fazer o modelo simplificado. Se o rendimento dele é simples, já é simplificado por natureza, simplifique todo o resto. É verdade, é verdade. Não vai ser ele penalizado por conta disso. É verdade. Ainda em relação... Porque depois, no segundo bloco, eu tenho que entrar num assunto maravilhoso. Mas ainda em relação a essa questão do contribuinte, hoje ele tem até que dia para declarar? Até o dia 30 de abril. 30 de abril. Se ele não declarar, ele paga uma multa. O contribuinte que está obrigado e que descumpre a obrigação, ou seja, não entrega no prazo a declaração, ele está sujeito a uma multa de 1% por cada mês de atraso sobre o valor do imposto devido. O imposto que ele não recolheu. Sim. Ele não recolheu mesmo. Sobre o imposto devido, né? Devido. Então, para cada mês ele tem 1%, mas limitado a 20%. Muito bem. Agora, se o contribuinte tem um imposto devido pequeno, o ETAM não tem imposto devido, mesmo assim ele paga uma multa mínima de R$ 165,74. Perfeito. Então, vale a pena. Você tem que cumprir o seu prazo, que é a melhor coisa que você faz. Não é ficar quietinho. E principalmente aquele que já tem o seu imposto de renda recolhido na fonte, mais fácil ainda de fazer, né? É verdade. Tem mais fácil. É verdade. Eu vou pedir licença a você para ir até os nossos comerciais, mas eu volto rapidamente conversando com o Plínio Feitosa, delegado da Receita Federal. E aí, não perca o segundo bloco, não. Não perca, não. Porque nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo que se chama fundo de direitos da criança e do adolescente. Onde é que entra o imposto de renda nisso, não é? Bom, SESMAC. SESMAC neles. SESMAC naqueles que querem crescer cada vez mais. Porque ali é ensino a toda prova. 45 anos dentro de Alagoas, beleza, sempre servindo de exemplo. SEBRAE. O SEBRAE que, ó, ajuda o microempreendedor a crescer, a deixar de ser microempreendedor para ser uma pequena empresa, média empresa, até grande empresa. E como eu digo sempre, ouvir o SEBRAE, aliás, ouvir é uma arte, né? É preciso saber ouvir. E ouvir o SEBRAE, eu acho que é um grande futuro para vocês. Vamos em frente, ok? Estamos na bodega do sertão, gente. Voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se olha a milhares de vozes para dizer Preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo. Salvando gente, crescendo. Vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo. Na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo. É a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais. E lide para crescer com ela. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente. Voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Recebendo Plínio Feitosa, que é o delegado da Receita Federal no Estado de Alagoas. É, mas não. Não se comode, não. Não morde. O leão está bom. Para quem é bom, o leão está bom. Para quem não é, vai ser difícil colocar o leão na jaula. Porque ele anda por aí e anda bem. Mas vamos em frente. Eu, caro Plínio, eu fiz uma chamada no final do primeiro bloco e que eu acho que mexe, talvez seja hoje, a menina dos seus olhos. A gente está falando do fundo dos direitos da criança e do adolescente. Que fundo é esse? Vamos explicar para o nosso telespectador. Fazer aqui um rápido retrospecto disso aí. Ok. Cada município, cada estado e a união são obrigados a manterem um fundo dos direitos da criança e do adolescente. Isso porque o Estatuto da Criança e do Adolescente determinou. Sem dúvida. Pois bem, então esse fundo, ele é gerido por alguém e esse alguém vai cuidar de recursos ali e esses recursos só podem ser utilizados no sentido de alguma forma de ajuda à criança e adolescente. Por exemplo, o desporto, por exemplo, a educação, por exemplo, a cultura. Ok. Quer dizer, qualquer, só pode gastos nessa área. Agora, o que acontece? Paralelamente ao fundo, existe o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Exatamente. Esse Conselho, ele é formado de forma paritária. Há pessoas do ente político e há pessoas que são eleitas para o mandato aí... Nos Conselhos. Para gerir esse Conselho. E, além disso, existem as entidades que trabalham com criança e adolescente. Perfeito, perfeito. Aqui em Alagoas há muitas entidades. Verdade. Quando você chama de entidades, são as fundações, as ONGs também. Todos. Todos que trabalham com criança e adolescente. Muito bem. Que estejam legalizados, etc. Isso, perfeito. Então, o que acontece? A entidade, ela prepara projetos, submete esses projetos ao Conselho e o Conselho, em aprovando, libera o recurso do fundo. Muito bem. O recurso é utilizado pela entidade, aplicado, como disse, para criança e adolescente e, após aplicado, ele presta conta daquilo ao Conselho e ao Ministério Público. Porque o mais importante de tudo é saber se realmente ele aplicou bem. Exatamente. Não é? Então, esse aqui, esse é o retrospecto do fundo. No fundo. Então, o imposto de renda... Só um parênteses. Esse fundo é federal. Não. O fundo tem municipal, tem federal e estadual. Ah, tudo bem. Então, há um desdobramento dele. Mas eles são regidos pelas mesmas... Mesmas regras. Mesmas regras. Mesmas regras. Não é isso? É verdade. Muito bem. Pois bem. Então, aqui no estado de Alagoas, existem 26 fundos para essa declaração agora. Existem 26 fundos aptos a receberem. Pois é, mas aí é que nós precisamos explicar. Do que nós estamos falando agora? Nós estamos falando agora de um aproveitamento do imposto de renda que lhe é devido ou a sua empresa, que é devido a sua empresa, no sentido de ajudar a minorar os sofrimentos da criança e do adolescente. É isso? Há duas modalidades para esse das crianças e adolescentes. A primeira modalidade, você vai direto ao fundo, faz um depósito em conta de fundo, você contribuindo, e isso é feito durante o ano, de janeiro a dezembro. Por exemplo, para essa declaração agora, vale aquele que foi doado no ano de 2018. Ok. E existe uma segunda modalidade. Essa segunda modalidade é exatamente a que a receita incentiva os contribuintes. Muito bem. Porque no primeiro caso, há o perigo do fundo não fazer uma declaração para a receita. Muito bem. E o contribuinte cai em margem. Ou seja, ele foi direto ao fundo, depositou dinheiro lá e aí? Recebe um recibo. Um recibo. E quando fizer a declaração, ele vai dizer que fez aquele pagamento. Mas ele não sabe como é que o fundo aplicou. Não, não é aplicação. Ele não sabe se o fundo vai informar para a receita. Sim. Sim. Aquele... Ah, tudo bem. Para poder haver o batimento. Ah, tudo bem. Agora, a segunda modalidade, essa segunda modalidade é exatamente a que a receita incentiva o contribuinte a fazer, porque ele não passará por malha se acontecer isso. Muito bem. E como é que é feito? Feito nos meses de março e abril. Certo. Quando eu termino de fazer minha declaração, eu abro uma ficha que fica do lado esquerdo do programa. Ok. Uma ficha com o nome doações diretamente na declaração, tracinho ECA. Hum. E-C-A, Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem. Então, eu entro ali e quando eu entro, o programa já calculou quanto é os 3%, quanto vale os 3% do imposto devido. Pronto. Então, deixa eu parar aí dois minutos. São 3% do imposto devido até 3%. Até, né? É, até 3%. Até 3% do imposto devido. Isso é muito interessante. Vamos lá. E esse imposto devido não é o imposto a pagar. O imposto devido é o imposto quando você confronta receita e despesa. Ok. Rendimento e despesa. Ok. Sai daquilo ali, aplica a tabela. Aquele valor que você vem da tabela é o imposto devido. Então, ainda é o bruto. Ainda é um valor bruto. Bruto. Porque você dele, você ainda tiraria depois as deduções. De imposto de renda na fonte. Muito bem. Muito bem. Mas é aquele imposto lá em cima. 3%. E o programa já calcula. Então, quando eu vou fazer, mesmo eu tendo restituição, ele calcula lá. Olha, você tem 2 mil reais para... Para restituir. Você tem 2 mil reais para destinar. Aí eu escolho um fundo estadual, municipal, federal. Escolho aquele fundo, 1 ou 2 ou 3, quantos eu queira destinar. E faço aquela destinação naquela ficha. Certo. Muito bom. À medida que eu vou destinando, aquele valor disponível para destinar vai diminuindo até zerar. Então, o contribuinte, ele faz isso. Quando termina de fazer isso, vai ter um DARP para ele pagar. Certo. Mesmo tendo restituição, haverá um DARP. A pessoa poderia dizer, mas... Eu vou ter restituição, por que é que eu vou pagar? Isso, é uma boa pergunta. Não é? Mas ocorre o seguinte. Que aquele valor que você destinar através do DARP, ele vai se somar à sua restituição. Por exemplo, se eu tinha uma restituição de 5 mil reais e vou destinar mil, a minha restituição agora é de 6. 5 mais 1. Você vai ao contrário? Não. Porque eu não estou destinando restituição. Eu estou fazendo uma destinação que a lei me permite fazer, tá certo? Eu já tinha 5 mil de restituição, independente disso. Ok. Como eu estou pagando aquilo ali, porque eu estou pagando. É. Eu fiz um DARP, vou ao banco e pago. Até o dia 30. Aí, resultado, minha restituição passa a ser agora de 6. Ah, entendi. Entendeu? Ou seja... Mas onde é que estão os mil reais que ele destinou para aquilo? Mas eu não paguei? Pagou. Eu não fui no banco e fiz... Pagou, mas se você aumentou na sua restituição, ele voltou para você? Voltou para mim. Ele voltou para mim. Mas eu estou destinando o que é do leão. Ah. A lei me permite... O leão vai passar fome. Tirar um pedacinho, né? 3%. É, lógico. A lei me permite tirar aquele pedacinho e dizer, não, eu quero que aplique isso voltado para criança e adolescente. Muito bem. Esse imposto de renda aqui de 3% vai ser aplicado em prol de crianças e adolescentes. Até porque, e você colocou isso no princípio do programa, esse imposto, ele é calculado em cima... Esse imposto, essa doação é calculada em cima do imposto devido, não no imposto a pagar. Exatamente. Não é isso? É verdade. Aí muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Muito bem. Bom, vamos àquela declaração, então, de quem tem imposto a restituir. Imposto da fonte, né? Imposto que foi retido na fonte. Como é que ele age? Da mesma maneira? Da mesma maneira. Exatamente da mesma maneira. Ao final, ele vai dizer, minha restituição é X. Quando eu faço a destinação de até 3%, ele vai dizer, seu valor é X mais o Y que você destinou. Ou seja, vai acrescer a minha restituição. E ainda tem uma outra vantagem. A outra vantagem é, no dia que eu receber essa restituição, eu recebo atualizado pela Selic. Sim, ainda tem isso. Qual é a aplicação financeira? É verdade, é verdade. Qual a aplicação financeira que vai remunerar o que a Selic é? É verdade, é verdade. Eu tenho vantagem. Se você receber no último mês, você tem o Selic aí aplicado. Exatamente. Sem dúvida alguma, não tem dúvida. Eu já não pego essa porque a idade, né? A idade sai logo no primeiro mês. Ele é o que é até borrozinho isso, né? Mas não tem o Selic. Não tem Selic. E é uma cama. Não, vai ter Selic aí, se você vai receber em dois meses. Mas de qualquer maneira, é até interessante você colocar isso, porque quanto mais tarde o cidadão recebe a restituição, está fazendo uma poupança. Está fazendo uma poupança. E uma poupança que remunera mais do que a própria poupança. Que remunera mais, exatamente. É uma verdade isso. Agora, o Plínio Feitosa, delegado da Receita Federal em Alagoas, me conte uma coisa. Como é que tem sido, ou isso nós estamos mexendo mais agora, como é que tem sido essa essa questão dentro da Receita Federal nos impostos de renda de outros anos? Não acontecia? Acontecia. Não sei precisar exatamente, mas essa destinação diretamente na declaração é coisa nova. Certo. Mas, para você ter uma ideia, no ano de 2018, a última declaração, o potencial era de 28 milhões de reais. Muito bem. Nós, em Alagoas, poderíamos destinar até 28 milhões de reais. Muito bem. Sabe quanto foi a destinação? Pouco mais de 300 mil. Que coisa. Nós não chegamos nem à casa do milhão. Que coisa, meu amigo. Então, isso... Era preciso fazer alguma coisa agora. Por isso que a Receita está empenhada no sentido de conseguirmos aumentar essa arrecadação. Mas aí a gente tem que falar direto. Olha, presta bem atenção. Você não perde nada. Muito pelo contrário. Não só a pessoa física, como sobretudo a pessoa jurídica. Vai lá, gente. Tem que fazer essa destinação. Eu quero saber o seguinte. Onde é que ele tira dúvidas em relação a isso? Está na hora. Eles estão fazendo o imposto de renda agora. A Receita Federal, ela mantém... Todo o canal de informação. Certo. No próprio site da Receita. E os contadores, né? Perguntas, respostas, os contadores. A própria Receita tem um serviço de plantão fiscal. Perfeito. E o contribuinte, se estiver inseguro com relação a algum dado da sua declaração, algum item, pode procurar a Receita, faz um agendamento, terá um servidor lá para atender. Independente disso, tem a internet também para saber das coisas. Também tem a internet. O próprio programa. O próprio programa. Quando você baixa, ele tem também um pergunta e resposta. Exato. Quer dizer, a Receita, a cada dia, ela inova com relação a facilitar a vida do contribuinte. Então, preste atenção. O que você pagar, o que você destinar a uma instituição que mexe com criança e adolescente, vai voltar para você. Na mesma maneira, vai voltar para você. Então, você não está perdendo nada. Muito pelo contrário. E está ajudando as instituições. É a Receita Federal mostrando para o que veio. É uma nova fase. Você concorda comigo? Concordo. É a Receita cidadã. Não é? Receita cidadã. Exatamente. Constituição de 88. Isso. Ela nos deu uma obrigação. Isso. De procurar a sociedade. Muito bom. De trabalhar em benefício da sociedade. Muito bom. Não é? Pleno e Feitosa, eu agradeço demais a contribuição que você está dando ao cidadão. Porque é isso que está acontecendo aqui hoje. Você está contribuindo com o cidadão para que ele seja mais cidadão ainda. E, enquanto marcado lá no próximo Almoçando com a Notícia, que a gente vai fazer no dia 4 de abril, com outras pessoas, inclusive meu querido amigo, presidente do Tribunal de Contas, Otávio Lessa, que está junto com você nessa campanha, pedindo que os municípios também entrem forte nisso. Não é isso? Parcerão. 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 Parcerão, ele também, temos dois promotores de justiça que estão também muito engajados. E hoje, nós conseguimos já muita coisa com outros também, com o Tribunal de Justiça. Isso. Nós estamos conseguindo com a Justiça Federal. Com todos. Nós estamos procurando todos. Esses todos nós vamos levar para o Almoçando, que é uma hora e meia de programa para a gente falar até dizer chega. Obrigado, Plínio. Obrigado por ter vindo. Plínio, foi a tocha. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, encontro marcado. É ele que manda? Vamos lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios e Sesmac, ensino a toda prova.